Olá meus amigos e clientes do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades para vocês e este vídeo não poderia ser diferente, tá certo? Lembrando e aproveitando a promoção de Natal, os preços do Guarani Auto Peças que geralmente são os melhores, os mais competitivos do mercado e no Natal a gente fez uma melhor ainda, até dia 29 de dezembro, na viradinha até dia 29, a gente está com bom preço para todos os produtos aqui. Muitos produtos aqui que já eram baratos, caíram mais o preço. Vou dar um exemplo aqui do nosso cliente Vitor Hugo, ele comprou dois retrovisores novos, originais da Green Sport 150, um par de lonas para o freio traseiro da Green Sport 150, um defletor cromo que vai na crainagem na parte da frente e também um par aqui de esticador de corrente usado. Então produto usado, produto usado, produto usado, produto novo. Sabe quanto que ele pagou por tudo isso? 200 reais gente, promoção aqui no Guarani Auto Peças, não percam, tá? A gente vai começar a embalar esse produto aqui, vai ver se consegue entregar ainda hoje no correio, porque sexta e sábado não vai trabalhar, como já havia dito para vocês antes aí, mas se eu não conseguir entregar hoje nos correios, eu entrego na segunda-feira, já tem gente recebendo produto aí, quero agradecer a compra de todo mundo e também desejar aí um ano novo que está por vir, ok? Precisando gente, contacta, vamos fazer o orçamento breve aí, rapidinho, para ver se a gente fecha mais umas vendas fim de ano aí e que vocês recebam os produtos mais rápido possível. O Guarani Auto Peças sempre com vocês.